Salve galera, bem vindo ali ao Subiri, inscreva-se no canal, antes de mais nada compartilhe aí o vídeo e vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí